Eu adoro essa música! Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa! Quando eu chego no Pará, me sinto bem! Eu vou tomar o tacacá, curtir e ficar de boa! Não acredito que finalmente vou bater meu recorde! Não pode ser! Ai, que raiva! Afins, eu vou brincar no carro, mas também... Eu vou quebrar tudo, vou derrubar tudo! Ai, que ódio! Peste, não vou me estressar mais! Raiva do craco! Finalmente, depois de três horas eu terminei meu trabalho! Não! A pobre coitadinha! Acho que ainda dá pra secar! Não! Afins! Não pode ser, não! Vai ter que fazer novamente, mais três horas de novo! Vou acabar, pelo amor de Deus! Já tô passando mal! Alguém me acuda! Já tô com fé pra pressão sobrir o misericórdia! Uma aranha! Ela vai me picar! Socorro! Oh my God! E agora o que eu faço? Eu vou gritar! Ai, meu coração! Bora encher esse bucho! Pera! Que mojera é essa? Brócolis! Brócolis! Onde é isso? Vai no aviãozinho! Vixe! Eu queria lasanha! Que negócio ruim é esse, misericórdia! Eu acho que eu vou vomitar! Socorro! Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Adui! Hihi! Inscreva-se no meu canal! Cada porco agora é eu! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My Goze!